Eu... espia! Amiga, Pathy! Bate, rebate, fiz o que bate. Bate, rebate, fiz o que bate. Gostei. Manhã tá muito animada. Obrigada. Bom dia, manhinhos e manhinhas! Estamos ao live! E a partir de agora, vocês viram aí, né? Eu falei com a filha do chefe, minha prima, minha amiga. Eita, maninho! Está começando o Maninho Show! Comigo, Márcio Braga, a Brava Anel. Vocês viram aí. Oi! Oi! A minha filha hoje vai falar com ele. Vou dar o mentor pra ele. Eita, maninho! Que emoção eu falar com a nossa querida Patrícia Brava Anel no programa de hoje. Você não vai perder. Nós vamos... Vai ter... Olha aí! Falou dessa queda aqui. Nós falamos dessa queda. Ela é super divertida. Você mantenha... Mantenha-se aqui ligado com a gente. Porque nós... Nós fizemos... Eu tinha um tempo... Olha aí! Oi! 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 Vem pra cá! Vem pra cá! Oi! Eu tenho o meu estilo de Silvio. Olha aí! Pera aí! Ô, produção! Segura um bocadinho aí. Que eu vou já colocar aqui um bocadinho pra galera. Mas deixa eu explicar. Eu tinha um tempo curto pra falar com a Patrícia. Só que nós começamos a brincar tanto. Sabe coisa de primo? Aí a gente começou a brincar. E aí... Minha gente! Eu passei uma hora conversando com a Patrícia Braga Abravanel. Cara, foi muito legal. Divertido. Dá um bocadinho aí pra galera de casa. Uma pitadinha. Olha aí! Olha aí! Ui! Coloca aí! Eu quero ouvir, meu irmão! Ê, mano! Olha aí, ó! Calma, calma! 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 E muito divertida Você que tá aí, mamãe, papai Você que tá assistindo aí Tava assistindo o desenho Continue com a gente E tem mais, no programa de hoje tem mais Ah, produção, todas as meninas que foram gravar comigo lá Falaram, Márcio, cara, muito legal Tá, coloca mais um bocadinho aí Só mais um pouquinho Ao vivo Diário Diário Tem conquistado o público Que é impressionante como a gente tem caído na graça, né? E pra mim, como pessoa, é um desafio, assim, muito, muito, muito Pra vocês, né? A gente vai sempre pensando no que o público quer saber Se interessa, quer aprender E aí, quando a gente vê isso, é maravilhoso Agora imagina Olha só, para aí, produção Já, já a gente vai falar dela Dessa entrevista Mas tem uma matéria dela Ela fez, já Que é o seguinte, deixa eu te explicar A Patrícia, minha prima Bravanel Veio ao Amazonas Falar das nossas belezas É a primeira vez Que ela conheceu O Amazonas E ela veio fazer matérias Pro Vem Pra Cá Vem Pra Cá E também Os meninos separaram Um trechinho de uma matéria com ela É isso? Não? Não, vambora Depois a gente volta com ela aqui Não é não? Ó, galerinha Bom sábado pra todo mundo Está no ar Maninho, show Comigo, Márcio Braga E hoje Nós teremos Vai passar agora o que nós teremos? Não? É o que nós já temos Senhoras e senhores Hoje a gente tem a presença De um cara que tem uma história Muito legal Muito bacana E ele tá viajando o mundo A nossa atração nacional Com vocês E o baile Que alegria tá aqui, viu? Já de música, já? Rapaz, me pegaram aí, ó O grafio bateu Rabeta no chão Vá no chão Vá no chão Vá no chão A galera de casa Todo mundo no chão Malha o joelho, vá Rabeta, rabeta, rabeta no chão Joga a rabeta no chão Joga a rabeta no chão Aí, aí Vá no chão 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 Eita, negócio gostoso Oi Joga a rabeta no chão Vou até o chão, viu? Rabeta no chão Joga a rabeta no chão Maninho Aí Acompanha o salinho Elas não se dão Acompanha o grafio Prepara a novinha Pra jogar a rabeta no chão Eu sei você que é Seu olhar não esconde Chegou o momento Manaus tá comigo Amazonas tá comigo Quero todo mundo que faz academia E quem não faz também Afasta o sofá Vá Vá O avi bateu Rabeta no chão Bota a sabuna no chão Eita, sabador Vem, 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 vem O rabeta, rabeta, rabeta no chão Joga a rabeta no chão Joga a rabeta no chão Desce Vá no chão Vá no chão Vá no chão Vá no chão, minha tia Vá no chão Vá, 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 vá Vai dançar comigo não, hein? O rabeta, rabeta, rabeta Quero ver seu joelho agora Bota a rabeta no chão Ah, que negócio gostoso Aí, acompanha o solinho Elas não se dão Acompanha o grave, prepara a mão minha pra jogar a rabeta no chão Eu sei você quer, seu olhar não esconde Chegou o momento, todo mundo afasta o sofá Aí agora a gente vai mostrar que a gente tem joelho Eu preciso contar com você nesse momento, eu não me enrole não Vai, o grave bateu, rabeta no chão Vai, o rabeta, rabeta, rabeta no chão Segura um pouquinho Eita não, mano Segura um pouquinho só Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Olha que balanço gostoso, olha que balanço gostoso Vai, vai no chão, ou no chão O rabeta, rabeta, rabeta no chão, no chão Aí, 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 ó É aula de fit-dense Mano, já é fit-dense Já malha o joelho também Vai, 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 vai De um ladinho agora Vai, 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 vai Joga a rabeta no chão Vai, vai te vascar, vai O rabeta no chão Joga a rabeta, você pensou que ia ser moleza hoje? Pega, mano Deu pra começar, né? Calma Ui Traz um pouquinho de água aqui pra ele Ronan Faz oxigênio, mano Ronan, mano, isso aqui é fit-dense, é, cara? É que na verdade não te falaram, mas disseram assim, ó Bota o máximo pra malhar joelho hoje aí Pra malhar logo perna Aí você já para três meses hoje no programa de hoje O Ronan, ele é de Salvador E ele tá rodando o Brasil até Conta pra gente, pra história Até os Estados Unidos, é Eu tava em São Paulo E eu sou um cara que gosta de explorar Eu sou um explorador E como eu trabalho com música Já fiz shows na Oceania Turnei na Oceania Turnei na Ásia, na Tailândia, em Bangkok E turnei na Europa também Que legal, cara Legal demais, né? Já conhecia Manaus? Primeira vez Aí você veio em São Paulo, Manaus Manaus vai pra onde daqui? Manaus, Colômbia, Colômbia, México Que eu vou fazer turnei por um mês Galera pode me acompanhar no Instagram E do México Aí eu vou pra Las Vegas Aí a turneia É meu sonho ir pra Las Vegas Mas só eu, a mulher não deixa Olha só Tem um espacinho na mala, qualquer coisa A gente negocia Aceita fixe Aquela história de o que acontece com Las Vegas Fica lá em Vegas Aqui antigamente pra mim O que acontece com a velha Fica com a velha Tem o Instagram dele aí Coloca aí, maninho Olha aí O Instagram do Ronan E o Baile Olha que legal O Ronan Cara, não, peraí Aqui a gente tem um desafio Nós vamos Nós vamos lançar aqui pra chegar Em 7 mil seguidores agora Nós começamos com uma brincadeira Com todos os maninhos que vêm aqui Com todos os artistas E aí a gente pede pra galera em casa Seguir os artistas Pra dar força pra eles Pra dar força pra eles Porque aqui o nosso objetivo É ajudar Sim Nós queremos transformar a vida das pessoas Nós queremos ajudar muito Coloca o Instagram do Ronan mais uma vez Porque vamos ver Com quantos seguidores O Ronan é o baile Vale lembrar E tem o underline antes Né? Tem o underline antes Arroba, underline Ronan e o baile Clica, segue lá Quanto mais a galera Seguir Clicar no seguir Mais o Metodança aqui hoje Olha que legal Eu nem comecei ainda Nem começamos A atração nacional Ronan e o baile Direto de Salvador Indo pra Las Pegas Ei minha gente Hoje o programa Está maravilhoso Porque nós temos A entrevista Da Patrícia Braga Bravanel Gostou que ele seria um Braga? Não, é Ele seria o Braga A Patrícia Bravanel Ronan você conhece ela? Conheço ela Quem não conhece Fala que tu não conhece Tu sai daqui Eu pensei que você ia Colocar a volta O Silvio Santos Eu pensei Já aumentou o Instagram Do Ronan Não acredito Já bateu? Olha aí Olha aí como é rápido Já ganhou mais Olha aí Nós vamos bater Em 7 mil seguidores A galera que acompanha A gente nesse momento Em pé underline Ronan e o baile Esse cara vai ser Mais um sortudo Que vai sair daqui Com 7 mil seguidores Hashtag 7k Vambora Maninho Corre lá no Instagram Corre lá no Instagram do Ronan Nós vamos Nós vamos pra primeira parte Da entrevista Nós vamos pra primeira parte Da entrevista Mas você vai Mas agora Mas eu mandei a minha filha pro Matron Eu tô vendo E aí Como é que tu imita o Silvio? Eu imito o Silvio Mas você tá ouvindo É uma mistura de Silvio e Tinerica E que empina a coluna assim Você tá ouvindo? Empina a coluna assim Tá ouvindo? Vambora senhoras e senhores Vocês que estão em casa Nesse exato momento Vocês vão sentir A minha alegria Ao entrevistar Uma das apresentadoras Mais simpáticas Da televisão brasileira Super gentil Falou e amou Nosso estado amazonais Com vocês Patrícia Abrava não No maninho Fala maninho Fala maninha Olha só Eu estou indo Encontrar Uma pessoa Muito divertida Nós acabamos de saber Que ela está Aqui No nosso querido Amazonas Quem será? Vou dar pistas Ela é filha De um amigo meu Esse amigo meu Ele sempre fala Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Será que vai ser Bem divertido? Porque eu vou perguntar Tudo que eu tenho De curiosidades Porque afinal de contas Não é todo dia Que nós temos Essa queridinha Super divertida Aqui na nossa região Então minha gente Ah Deixa eu falar Ela está lá no hotel Lá no meio do rio Lá perto da mata Então a gente vai de lanche Até lá Pra encontrar A nossa querida Divertidíssima Entrevistada de hoje Quem será? Vem comigo Maninho Vem comigo Maninha E é com esse Por do sol lindo Que a gente começa a ficar Mais ansioso ainda Pra nossa entrevistada Que está ali ó Quem será A nossa entrevistada Especial Para você aí do outro lado Quem é? Vambora Sulera Maninho Meus queridos Maninho Chegou a grande hora Eita Quem não fica arrepiado Hein? Eu já estou Aliás Eu ouvi muita gente falar Que fica nervoso Do lado dela Da nossa surpresa Hoje Quem é? Quem é? Quem é? Ela é filha de um amigo meu Eita Oi Maninho Oi Maninho Oi gente Amiga Bate Tudo bem? Bate Rebate Finge que bate Bate Rebate Finge que bate Gostei Maninho Tá muito animada Obrigada Você que é Que bom estar aqui Nossa filha de um grande amigo Hoje Sabe né Eu sei Olha Eu sabia que quando eu era criança Eu sou de uma cidade chamada Tefé Que é do interior daqui São quatro dias de barco É de verdade? É de verdade E lá em Tefé A cidade pequenininha E aí tinham poucas televisões E uma das primeiras que chegaram lá Era do meu pai Uma E eu cresci Com um monte de gente Assistindo o Silvio Nos domingos Ah o programa Vamos procurar Tá forte aqui domingo Aê Claro, claro É que muita gente cresceu assim Cresceu assim É muita gente Então eu tô se passando um pouco dessa realidade Porque aqui no nosso estado Você já viu que é tudo muito distante É mesmo Tudo aqui é muito Muito longe né E muito maravilhoso também Gostou? Nossa eu amei E curioso Nem sabia que tinha Os flutuantes As pessoas moram nessas casas flutuantes Moram E tem gente que não sai de jeito nenhum Passa uma vida Não gente É incrível É passar uma vida E vai de geração pra geração Eu achei muito curioso Sério Marcio É muito legal Muito legal Muito legal O flutuante Ele é muito a nossa cara Porque nós somos os povos das águas Aham E eu sou do interior Eu tenho o maior orgulho de contar isso Porque nós fomos crescendo Aqui é comum uma criança pequenininha Já aprender a nadar Então eu fiquei impressionada Hoje tinha um menininho Pequenininho Numa pontezinha estreita Assim ele indo de boa Aí eu perguntei Com que idade Que eles aprendem a nadar E pega os bichos Pega a cobra Não tem medo de nada Olha o que nós preparamos Ai que delícia Qual é o seu lado melhor Ai o que você quiser Mas eu gostei daqui O meu é esse aqui É esse aqui Então eu vou fazer entrevista Olha que delícia E aí porque esse é o meu lado É sério? Aí eu mudo Não brincadeira Se bobear esse aqui é o meu melhor É que eu não sei nem Tem gente que é assim né Mas é Eu não sei Eu sempre esqueço Meu lado melhor Mas eu acho que é esse Não sei E agora eu tô vendo E agora Eu fiquei preocupado Qual é o meu lado E agora Quer trocar? Não porque tem gente que diz Que o pior é de frente O meu Ah Vale Hoje eu vi um stories teu Que você mostrou o rio Qual é a tua impressão Quando tu chega a primeira vez Num estado como o nosso Banhado por tantas águas Não é impressionante Que eu fiquei muito impressionante Assim É incrível ver aquele encontro das águas Como a gente sabe né Onde termina aí um e começa o outro É bem marcante aquilo Né Um lado é bem preto Sem se misturar né E o outro lado de uma outra cor E não se mistura Eu achei assim E ali forma o rio Amazonas É Ele vem só limões Encontra o rio negro O negro E vira o rio É muito lindo Amazonas Coisa que a gente só vê em filme né E vê aqui de perto assim Ficou curiosa com essas histórias do Boto Ai será que o Boto vai me encantar ou não É fala que ele vem à noite né Ele é um menino bonito Mas quando o Boto chegou permitido Opa O olho não tem Ele tem um olhar encantador Quase que eu caí na canta Todo mundo se apaixona pelo Boto Achei bonitinho Boto Ai gente é muito legal aqui Olha É um paraíso Morar no paraíso né É Aqui é muito lindo Nós somos abençoados São mesmo abençoados E as comidas? Então eu comi aquele Pirarucu Pirarucu E tamba Tambaqui Olha parece mais linda E também uma fruta E uma também uma fruta Que é amarela Que é meio laranja Qual que era o suco? Tucumã Tucumã Será? O suco Não Também o suco O suco é taperebar Acho que é taperebar Ah agora não sei os nomes E a frutinha eu também comi E aquela outra roxa Maravilhosa Açaí Não Não é fruta Cará Cará roxo Cará é maravilhoso Cará roxo O que é isso? Tu sabe que o caboclo Ele é assim forte Por causa do café da manhã Do cará É mesmo Eu quero levar esse cará Para São Paulo É cará Macaxeira Cará Eu não quero te falar não Porque não pode Por que? Ovo de tracajá É um negócio Mas não pode mais Por que não pode mais? Não pode mais Porque é um negócio aí Depois de conta Tá bom Quem vem do interior Conhece Sabe o que é isso E não pode mais Depois eu me conto Gostaram? Estão gostando? Vai ter ainda mais Calma Não sai daí não Que o programa acaba só Doçarino Uhul E a gente tem muita conta Olha a música A música Olha aí Que alegria Então sorrir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Então O ritmo de festa Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Uhul Ela vai falar dessa queda Que ela teve aí Na segunda parte Eu fiz perguntas Para elas Perguntas esquisitas Né? Eu perguntei Como é que era Não sei se esses meninos Que esses meninos Tem que ter colocado Eu perguntei dela Ela por exemplo Se ela sabia O que era jogar As contas No final do mês Para cima E escolher uma Para pagar Será que a Patrícia Bravanel Já passou Perrengue Para pagar Conta? Será que a Patrícia Bravanel Fica preocupada No final do mês Em pagar as contas? Isso No próximo No próximo É minha filha É minha prima Ô Ronan É contigo Ronan Rupai 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 Solta o som Aí ó Galera de casa Todo mundo comigo Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Tá pensando Que eu sou o quê Sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir a agenda Pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto dessa maluca Mas tá brincando comigo Sei que rebola gostoso Manaus Aí Vem pra cá Pai Vem pra cá Pai Te liguei Deve tá Vem pra cá Rapaz Tá fugindo Tudo bem Tá com outro Compadinho Te liguei Deve tá Gocupadinho Tudo bem Tá com outro Compadinho Vem lá E quem mandou você vim cá Foi sentar em outro lugar E quem mandou você vim cá Foi sentar em outro lugar Aí ó Brega funk Sabe fazer o Brega funk? Sabe fazer o Brega funk? Papel vou levar você viu Vai! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Gente, Salvador é alegria Mande o show Com com mina de azê Eu gosto dessa broncose Já tá brincando comigo Sei que rebola gostoso Só que já Rapaz Vou te É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira Tudo bem Tá com outro Contatinho Te liguei Ele tá É ocupadinho Tudo bem Tá com outro Contatinho E quem mandou você vim cá Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você vim cá Pega funk de novo Bora, bora, bora Isso é Bravanel E dançar com a gente Eu te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Que tá com outro Contatinho Te liguei Deve estar ocupadinho Meus contatinho É tudo assim Me enrola Me ilude Mas quem mandou você vim cá Eu vou sentar em outro lugar Calma, rapaz Que calma, rapaz É brincadeira Vou mais não, mano Tô fora Senta, 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 senta Senta, senta, senta Eu vou sentar em outro lugar Senta, 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 senta Aí Hashtag Manu Show Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto